Lá no campo Há uma fazenda Com animais Especiais O cachorro E a galinha A vaca O pato E o sapo Lá no campo Há uma fazenda Com animais Especiais O cachorro E a galinha A vaca O pato E o sapo Lá no campo Há uma fazenda Com animais Especiais O cachorro E a galinha A vaca A vaca O pato E o sapo Lá no campo Há uma fazenda Com animais Especiais O cachorro E a galinha A vaca A vaca O pato E o sapo Lá no campo Há uma fazenda Com animais Especiais O cachorro E a galinha A vaca O pato E o sapo O galinha O galinha A vaca A vaca Já não quer Madrugar E disse Para a vaca Você vai cantar Muito cedo De manhã Antes que saia o sol Todo mundo acordava Ouvindo essa canção Mu, 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 mu E disse para ovelha a sua vez de cantar Muito cedo de manhã, antes que saia o sol Todo mundo acordava ouvindo essa canção Bebe, 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 bebe Bebe, eu não quero madrugar mais No outro dia a ovelha já não quis madrugar E disse para o pato a sua vez de cantar Muito cedo de manhã, antes que saia o sol Todo mundo acordava ouvindo essa canção Quá, 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 quá Eu não quero madrugar mais No outro dia a o pato já não quis madrugar E disse para a galinha a sua vez de cantar Muito cedo de manhã, antes que saia o sol Todo mundo acordava ouvindo essa canção Quá, 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 quá Eu não quero madrugar mais Ao outro dia o galo já pôde descansar Disse aos seus amigos, vamos todos cantar Muito cedo de manhã, antes que saia o sol Todo mundo acordava ouvindo essa canção Hum, hum, hum Mungu, feliz inspação Quá, quá, bebe, vote, vote, vote,Ну Mungu, feliz inspação Quá, 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 bebe, vote, 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 vote,ämä Vá, Camaro, temos uma nova posição pra senhora Ai, que alegria A vaca me dá o leite, a manteiga e doce de leite A vaca me dá o iogurte, o queijo e o requeijão Pela manhã eu bebo leite com chocolate Também gosto demais de manteiga no meu pão A vaca me dá o leite, a manteiga e doce de leite A vaca me dá o iogurte, o queijo e o requeijão Pela tarde eu gosto de iogurte com biscoitos Também gosto demais de doce de leite Hum, que gostoso A vaca me dá o iogurte, o queijo e o requeijão A vaca me dá o leite, a manteiga e doce de leite A vaca me dá o iogurte, o queijo e o requeijão A vaca me dá o leite, a manteiga e doce de leite A vaca me dá o iogurte, o queijo e o requeijão A vaca me dá o iogurte, o queijo e o requeijão A vaca me dá o iogurte, o queijo e o requeijão Eu escutei Eu escutei Quá, 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 quá Mê, 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 mê Quá, 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 quá Mê, 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 mê Quá, 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 quá Mê, 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 mê Quá, 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 quá Quá, mê, 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 mê Também dê a sua opinião Co-co-co-co-co Cri-cri-cri-cri-cri Co-co-co-co-co Cri-cri-cri-cri-cri Cá-ca-ca-ca Cri-cri-cri-cri-cri Cá-ca-ca-ca-ca Cri-cri-cri-cri-cri-cri Quando estavam todos juntos Que bagunça se ouviu? Penas, lãs e cacarejos Tanto varão Escutei Eu escutei Co-co-co-co-co-me-me Cri-cri-cri-cri-co-co Co-co-co-co-me-me Cri-cri-cri-cri-co-co Co-co-co-ca-me-me Co-co-co-co-co-co-co-me-me Cri-cri-cri-co-co Sou ursinho de manhã E abraço o travesseiro Começo com um beijo da mamãe Logo sou um passarinho E vou cantar bonito Sou canguru E tenho que pular Mas eu não sou peixinho Para a água Eu preciso Essa música que mamãe sabe cantar Ao água Pato, 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 pato Bem molhado Também fico sem sapato Ao água Pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar Ao água, pato, pato, pato Que é hora de nadar Sou ursinho de manhã E abraço o travesseiro Começo com um beijo da mamãe Logo sou um passarinho E vou cantar bonito Nunca antes de brincar Nunca antes de arrumar Ao água, pato, pato, pato Que é hora de nadar Ao água, pato, pato, pato Logo temos que jantar Opa, pato, pato, pato Olá, olá Um pica-pau louco e uma passarinha Com uma gaita linda começam a dançar Um pica-pau louco e uma passarinha Com risco da gaita começam a gritar Um pica-pau louco e uma passarinha Com uma gaita linda começam a dançar Um pica-pau louco e uma passarinha Com risco da gaita começam a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau começa a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau, começa a gritar Um pica-pau louco e uma passarinha Com a gaita linda, começam a dançar Um pica-pau louco e uma passarinha Com o risco da gaita, começa a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau, começa a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau, começa a gritar Baila com a gaita E o pica-pau 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 Porquinha, porquinha Foi passear Naquela fazenda e começa a cantar Oim, 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 oim Oim, 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 oim Porquinha, porquinha Foi passear Chega o patinho e começa a cantar Qua, 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 qua Qua, 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 qua Porquinha, porquinha Foi passear Chega a vaquinha e começa a cantar Mu, 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 mu Porquinha, porquinha Foi passear Chega uma ovelha e começa a cantar Mu, 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 mu Porquinha, porquinha Foi passear Chega o seu galo e começa a cantar Qu, 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 ririqui Porquinha, porquinha Foi passear Chega o papagaio e começa a cantar Parquinha, parquinha chegou de passear Cansada e deitada E apagou Eu conheço uma galinha, a galinha tá vizinha A vizinha é magricela e defenada Penta em planta e parinha, a vizinha é defenada A galinha é magricela e a vizinha Bota ovos pela sala, no banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha é magricela, bota ovos sem parar A galinha é magricela, é magrela de botar A galinha é magricela e bota um, e bota dois, e bota três A galinha é magricela, vira a campota e bota quatro de uma vez A galinha é magricela, e bota três, e bota cem, e bota mil A galinha é magricela, bota ovo, e bota a banca de mais bela do Brasil Eu conheço uma galinha, a galinha tá vizinha A galinha é magricela, a vizinha é magricela e defenada A galinha é magricela, a galinha é magricela da vizinha Bota ovos pela sala, no banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha é magricela, bota ovo, e bota ovo sem parar A galinha é magricela, é magrela de botar A galinha é magricela, e bota um, e bota dois, e bota três A galinha magicela Vira a campota e bota quatro de uma vez A galinha magicela E bota três e bota cem e bota mil A galinha magicela Bota logo e bota a panca De mais bela do Brasil Bartolinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! Essa é uma foca! Bartolinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! Esse é um pato! Bartolinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! Essa é uma ovelha! Bartolinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! Não, Bartolinho! Esse é um lobo! Bartolinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! Esse é um gato! Bartolinho é um galo Bartolinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! Bartolinho é um cachorro Muito bem! É um burrinho, um burrinho, um burrinho Era uma vez, fez, fez Um burrinho bem contente Que, que, que Passeava pelo campo Sem, sem, sem A permissão de sua mãe Longe ele foi, foi, foi Sem preocupação Mas, mas, mas Ele percebeu então Que não, não Sabia como Voltar Se ele se assustou, voltou Porque estava tão sozinho E o som crescia devagar O coitadinho do burrinho começou a chorar Logo ele então Tão, tão, tão Ouviu um barulhinho Ficou atrás de uma árvore escudido Sem, sem, sem Saber que era sua Mãe Pela curtir E o sorrir E pra sua casa Feliz voltou Feliz voltou Feliz voltou E o sorrir Obrigado.